Cristo é a nossa redenção Deus é justo e faz o pecador justo Hoje com o pastor Joseph Prince Glória a Deus, Glória a Deus Como vocês estão? Glória a nome de Jesus Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus mais uma vez E uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre Amém? Quando ouvimos palavras de homens Podemos até ouvir e depois esquecer Mas a palavra de Deus, mesmo quando esquecemos Trabalha em nós Porque nós a recebemos Amém? Qual o propósito de recebermos a palavra de Deus? É para que possamos nos exaltarmos uns sobre os outros Dizendo, eu sei isso, você sabe isso e aquilo Você sabe o que vai acontecer no final dos tempos? A Bíblia diz que vai acontecer isso e aquilo Sabia que a Bíblia diz que a ciência incha Mas o amor edifica Mas o objetivo para nós Recebermos o conhecimento de Deus É como Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então o resultado De todo o estudo bíblico É para conhecermos o Senhor por revelação Posso ouvir um amém? Amém? Isso é tão precioso, igreja Eu oro para que isso aconteça conosco Acima de todas as coisas De todos os Ramos de conhecimento neste mundo A Bíblia diz que o objetivo é esse E isso Paulo fala para a igreja de Efésios Que era considerada uma igreja espiritualmente Muito rica Entre as igrejas do Novo Testamento E também a carta de Paulo aos Efésios É considerada como uma carta muito espiritual Certo? E a primeira coisa que Paulo pede é Que Deus dê a eles O espírito de sabedoria E revelação Do conhecimento dele Para que eles O conhecessem de coração E se o conhecermos assim Será para sempre E nós estávamos mortos Amém? Mas então Quando nós recebemos Essa revelação maravilhosa de Cristo Isso até nos humilha Porque nos faz sentir como Sabe? Sem Deus Não somos nada Tudo que temos Nossa posição Nosso trabalho Nossa família O amor que Desfrutamos tanto Amém? Qualquer tipo De bênçãos na nossa vida É tudo pela graça de Deus Falamos tanto da graça Mas não compreendemos como Ela na verdade funciona Agradecemos pela comida De vez em quando Eu paro e olho para a comida Desde que não seja uma sopa Ou coisa assim Mas uma comida muito boa Sabe o que eu faço? Eu oro ao Senhor E digo Senhor sem a tua graça Eu não seria capaz de comer isso Alguns olham para a sua comida E se lembram de como era antes Quando tinham um bom apetite Mas agora por causa de uma enfermidade Não podem comer E gostariam de comer Alguns tem que evitar pimenta e Quero te dizer Que Deus quer o melhor para você Porque alguns Tem até algumas enfermidades E sérias doenças Não pode ingerir comida apimentada Olha Você precisa ser curado Agora mesmo Ok Tenho pena de você Sinto até compaixão por você Amém? Então Mas Sabia que Até mesmo Temos que olhar para a comida E pensar que tem pessoas Que não tem comida Para comer As vezes digo para O Justin Ok Que tem pessoas Que não tem tablets Alguns não tem esses privilégios Parece que ele não entende ainda Com 5 anos Certo? Ele só olha para mim E olha para baixo de novo Mesmo assim Eu paro e penso comigo mesmo Sem a graça de Deus Não teria essa comida para comer Para mim Isso é graça Não é só agradecer Amém igreja? É bom para nós nos lembrarmos que Nossa família E tudo o que temos Tudo existe por causa da Sua graça Amém? Nos esquecemos de onde saímos E não sabemos para onde estamos indo O Senhor nos ama a igreja E as vezes Não nos lembramos que Todos temos níveis diferentes De orgulho E de todos os pecados Sabe? O pior tipo de pecado na Bíblia Que eu vejo É o do orgulho Amar estar em eminência Se achar importante Faz com que Todos os tipos de classes De anjos Sejam ruins O orgulho Faz algo do homem Que não é nada Sem Deus E Cristo Que é tudo E se fez nada Se tornar um nada Parece que Não precisamos de Deus Quando na verdade Deveríamos dizer Que nós Não confiamos em nós Deus Nós confiamos em ti Se o Senhor não fizer Muito menos nós Se o Senhor não nos der Não podemos possuir Nada A oração É depender de Deus Nós que entendemos a graça E que dizemos Não confiamos em nós mesmos Oramos pelos nossos filhos Oramos por Todos os Nossos parentes e amigos Nossos pais Oramos pelos colegas E também pela nossa igreja E pela nossa nação Se oramos assim Só Deus pode abençoar E o que Deus abençoa Ninguém amaldiçoa Amém? Se Deus nos ouvir Aquilo é nosso Amém? Dependemos dele E orando Use palavras simples Igreja Use palavras que vêm Do coração Saiba que As palavras de Daniel Foram boas para ele As de Abraão Foram boas para ele De Jacó também Você não precisa copiar As palavras deles Você precisa do Espírito E aquela Sensação Que eles Usaram Para expressar Aquelas palavras Deus não quer que você ore Orações técnicas Eu sei que tem livros Que falam sobre técnicas de oração Eu já li alguns E já até orei assim Mas não deve ser assim Só você pode orar Aquilo que Deus coloca No seu coração Seja direto com Deus Se você quer que ele Abençoe o seu filho Com alguma coisa Você está preocupado Com alguma área Do seu filho Por algo que ele se interessou Ore especificamente Sobre aquela área Usando palavras simples Se você entender a graça E entender que o esforço humano É em vão Do esforço próprio Você vai orar o tempo todo Não precisa de ambiente Você pode dirigir e orar E quando estiver dirigindo Ore e vigie Ok? Glória a Deus Você está entendendo? Eu quero falar sobre Algumas coisas Que falam sobre Quando estamos no momento da vida E estamos sempre batendo Contra a parede Parece que Em dado momento Você não está Recebendo o que deseja Você está pedindo Para Deus te abençoar Você confessa O favor de Deus Certo? Declarando bênção Sobre a sua vida E não vê nada acontecer Existem Experiências Que atravessamos Que nos faz sentir Que não há favor Nessa área particular Porque nada está acontecendo Talvez Deus está dando mais favor Do que você pensa Está te levando Para um nível maior Amém? E uma porta fechada Pode ser uma bênção De Deus Eu me lembro Que quando eu Antes de namorar a Wendy Eu tinha outra namorada Quero falar isso Caso ela esteja assistindo Certo? Eu a amava De todo coração Eu a amava E não pensava Em ninguém mais Eu realmente a amava E pensei até mesmo Que ninguém mais Seria bom para mim Certo? Eu tinha encontrado A pessoa amada Certo? Eu queria até Me casar com ela Mas Ela Não era boa Para mim Era perfeita Para alguém mais E ela deve ter Encontrado alguém Ok? Mas quando estávamos Namorando Estava disposto A fazer qualquer coisa Por ela Mas ela não gostava Da minha vida Ministerial Da minha vida pública Eu tinha sido Consagrado ao ministério Naquele tempo E às vezes Pregando Eu apontava Para uma direção E ela me perguntava Por que você apontou Para aquela direção Será que tinha Uma garota Por ali Sabe? E era muito difícil Eu tinha que ficar Me explicando sempre Que eu prego Sempre assim Eu tinha que ficar Sempre me explicando Para ela E ela Não gostava De estar com as pessoas Não gostava De falar com o povo E ela é maravilhosa Mas não era Pessoa para mim Você entende? Nada errado com ela Nada errado com você Se estiver assistindo Mas deixe-me falar isso Eu estava disposto Estava disposto Por causa do amor Por ela Até mesmo A desistir de tudo E começar Uma nova carreira Se eu pudesse Certo? Só por ela E eu disse para ela Que deixaria De ser pastor Porque a amava Posso dizer até Que naquele momento Eu a amava mais Do que amava o Senhor Ok? E eu estava preparado E ela sabia muito bem disso Eu pensei que eu teria Mais paz Se eu não fosse pastor Você pode imaginar isso? Se eu não fosse um pastor Sabe? Eu não podia ver O impacto Que Deus tinha para mim No meu ministério E eu estava disposto E eu quase cheguei A este ponto E então Um certo dia Estávamos brigando Como sempre E uma das coisas Que eu não conseguia Até mesmo Compreender com a minha mente É que Por que brigávamos sempre? Todo casal tem suas brigas Mas por que brigávamos tanto? Era a maneira de Deus De construir uma parede Mas eu Tentava quebrar aquela parede Fazer da minha maneira E nós Sempre brigávamos Um dia eu perguntei ao Senhor E disse Pela graça de Deus Eu disse isso Senhor É ela mesmo Certo? Se não for ela mesmo Me ajuda Tu tens que terminar isso Por causa do amor Que sentia por ela E no certo dia Quando brigávamos Fomos cada um Para o seu caminho E fizemos isso antes E sempre voltávamos Certo? Mas dessa vez Quando eu fui embora Eu não voltei mais Ela pediu a explicação Mas eu descobri Que aconteceu algo Que me fez embora Eu ainda a amava Não dá para explicar Mas foi me dada uma graça Para não voltar E então Nós terminamos E depois eu conheci a Wendy Mais tarde Certo? E quando conheci a Wendy Meu Deus! Como alguns nem conseguem imaginar Algo tão bom assim Ela é perfeita para mim Ela foi escolhida Amém? Ah, querida Ela está assistindo agora ao vivo Te amo, querida E eu Até mesmo Fui muito Realmente Impactado Surpreendido Não tem palavras para descrever Como eu Me sentia Porque eu pensei Que tinha encontrado aquela Que eu tanto desejava Mas Deus fez muito mais Do que eu imaginava E até hoje Sou grato a Deus Porque casei com a Wendy Nada errado com a outra, ok? Ela é perfeita para outra pessoa Mas não para mim Amém? E conheci a Wendy E posso te falar Que talvez você esteja assim E não consegue imaginar Sabe? Que Deus tem algo melhor para você Deus está tratando de você E é por isso que talvez Existe uma parede na sua frente E talvez por isso Você está tentando tanto Quebrar essa parede Confessa o favor E participa da Santa Ceia Mas a parede ainda Continua na sua frente Talvez até tenha Sintomas no seu corpo Que são teimosos E você toma a Santa Ceia E mesmo assim Parece que nada acontece E você pergunta Por que nada acontece Ok? Você vai ao pastor E diz Pastor, por que que nada Está acontecendo? Mas uma área Que está oculta É que Talvez Eu disse talvez Porque Deus nunca manda Enfermidades Saiba disso Jesus andava curando Ele nunca Saia Colocando doenças Enfermizando Ele saia curando Ele não saia Dando doenças Você me ouviu Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Mas Quando você não está Recebendo o milagre Que você quer E você pergunta O que está acontecendo Senhor Certo? Pergunte ao Senhor Por que ele quer Que você aprenda algo Através dessa experiência Amém? Não só Fique pensando Por que que eu não Recebo E tomo a santa ceia Em vez de uma vez Eu tomo cinco vezes Então pergunte ao Senhor Ele vai dizer Que é aquela novela Das oito da noite Deus te ama tanto Que ele não quer Que desperdice a sua mocidade E desperdice o seu tempo Desperdice a sua energia Desperdice o seu dia Tudo por causa De uma novela Certo? Ou então por causa De um outro programa Novela americana Novela chinesa Novela japonesa Novela mexicana Nosso ministério É internacional Você sabe? Então Seja o que for Você pode até dizer Que pastor O senhor não se importa Com isso Mas se importa Você não pensa Que a sua saúde Está ligada a isso Mas Deus nos ama Tanto Que Ele não permite Que passemos por isso De uma situação Controlar você Em vez de você Controlá-la Que algo domine A sua vida Em vez de você Dominar Deus tem ciúmes Porque ele te ama Deus quer você Renovado Jovem Vibrante Forte Ele quer você Com muita saúde Amado desejo Que te vá bem Que tenha saúde Assim como prospera Tua alma E Deus sabe Se você não é capaz Amém Você não consegue Ele vai te ajudar Salvindo a igreja Amém Jó por exemplo Não sabia Que seus problemas Vinham do diabo E agora eu preciso Explicar algo Com muito cuidado Caso Você me interprete mal Certo? Deus não estava usando O diabo Deus e o diabo São Totalmente opostos Ok? E Deus não usa O diabo Mas eu digo isso O diabo sabe Que existem coisas Na sua vida Que ele pode Até mesmo bagunçar Está me ouvindo? Por exemplo Se olharmos para Jó Olha para o livro De Jó na Bíblia Eu pensava Que O livro de Jó na Bíblia É um livro De decifrar enigmas Sabe? Você vai lendo o livro E vê tantas perguntas Jó é o livro Mais antigo da Bíblia E No capítulo 1 Nós vemos Deus dizer Que Jó era um homem íntegro Um homem justo Amém? E o diabo mesmo Estava ali Certo? Para começar Na verdade Um projeto Para afetar A vida de Jó Agora Deus vai usar Situações Em que Ele deseja Que os seus filhos Subam para um nível maior Deixe-me mostrar O propósito De todos os projetos De Deus Para a nossa vida Deus não envia Enfermidades Não manda acidentes Para ensinar uma lição Mas Deus vai tratar Conosco Amém? Não com doenças Ou enfermidades Ou acidentes Mas Deus vai tratar conosco Muitas vezes com decepções E até mesmo frustrações E se você perceber Que está sempre frustrado É Deus tratando de você Deus está tratando de você E muitas vezes Você não percebe Que aquele não é o seu ambiente De uma certa forma E fica pensando Por que eu estou passando Por tudo isso Eu não sei Por que você não quer Ouvir a voz de Deus Ei Eu não sei o que é Mas Deixe-me dizer isso Ele faz isso Porque ele te ama Olhe para o resultado final De Jó Em Tiago Diz assim Eis que temos Por bem-aventurados Os que sofreram Ouvistes qual foi A paciência de Jó E vistes o fim Que o Senhor lhe deu Qual foi o fim De Jó Que o Senhor lhe deu Eu amo isso O Senhor é muito Misericordioso E piedoso O resultado final Que Deus tem Para cada um de nós Escute É que o Senhor É muito misericordioso E piedoso Amém? Se olharmos a história de Jó Descobrimos que O Senhor restaurou a Jó O dobro do que ele havia perdido Jó era um homem justo Certo? Ele era Um homem moralmente Correto E na sociedade Ele era Considerado Como um ancião De respeito Naquela sociedade E quando Jó Ouviu dos seus amigos Que talvez ele tenha pecado Ele respondeu dizendo Eu era Os olhos dos cegos Literalmente Essa palavra Olhos dos cegos Eu vestia os pobres Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu fiz isso Eu fiz aquilo E de repente Encontramos orgulho em Jó Estava oculto Até o homem mais moral E que era uma pessoa justa Tinha orgulho oculto Era isso que Deus Queria tirar Porque Deus Sabia que não podia Abençoar Jó Além daquele nível De orgulho Deus queria dar a ele mais Porque nós sabemos isso Pelo final da história De Jó Que ele recebeu o dobro Do que ele perdeu Ok? Agora Jó começou a se orgulhar Das suas ações E tudo mais E Deus falou com ele De um redemoinho Deus falou com ele E perguntou Jó onde estavas? Porque ele Estava dizendo Que Deus não era justo Certo? Por me tratar dessa maneira Deus não é justo De me tratar assim Então Deus disse Jó onde estavas? Quando eu pus Os fundamentos da terra Quando as estrelas Da manhã Os anjos Cantaram Quando as estrelas Foram colocadas No seu lugar Elas então cantaram E agora mesmo A ciência comprovou Que as estrelas Emitem um som Certo? Um certo tipo De frequência De rádio E que esses sons Estão em sintonia Com uma música Amém? As estrelas Cantaram no momento Da criação Quando a criação Foi estabelecida Amém? Mas Deus reservou O mais alto louvor Para quando Seu filho O Criador Veio em carne E cantaram Glórias a Deus Nas maiores alturas Posso ouvir um amém? E Deus disse Onde você estava Quando eu Fiz o Órion Porque a noite Quando olhamos Para o céu E vemos aquelas Três estrelas Certo? Numa linha Reta Amém? Sabia que Antes dos dias De aparelhos De navegação Aparelhos modernos De navegação Os marinheiros Quando estavam perdidos Olhavam para o alto E se o destino Deles era norte Olhavam Em vez de olhar Para Deus Olhavam para o céu A noite E podiam ver o Órion Eles podiam olhar Para o centro Daquelas estrelas E encontrar o norte E encontrando o norte Encontravam sul Leste Oeste E podiam chegar Ao seu destino Amém? E até mesmo A bandeira Da Austrália Tem a cruz do sul Cruzeiro do sul E eu posso mostrar Órion E também o cruzeiro do sul Numa noite clara Posso te mostrar O cruzeiro do sul E quando encontramos isso Sabemos encontrar o norte E também encontrar o sul Dá para achar a sua casa Pela cruz Amém? E Deus disse A Jó Onde estavas quando fiz isso? E olha a resposta de Jó Jó O último capítulo de Jó Eu ouvi com os meus ouvidos Ele disse Senhor eu ouvi falar de ti Através da pregação de Enoque Eu ouvi falar de ti E o livro de Jó É o livro mais antigo da Bíblia Ouvi falar de ti O meu conhecimento de ti Tem sido Aquilo que as pessoas Têm falado de ti Eu ouvi de ti Eu ouvi isso e aquilo Mas agora Te veem os meus olhos Teve uma revelação Pessoal Eu oro em nome de Jesus Que o que eu prego e ensino Você não receba somente como Somente como conhecimento bíblico Mas oro para que você permita Que isso toque o seu coração E que permitas Que o que falo Se torne Parte do seu ser Como a comida que você come Se torna parte de você Amém? Ele disse Ouvi falar de ti Mas agora os meus olhos Te veem E disse ainda Por isso me abomiro Me arrependo No pó e na cinza Agora você vê um contrito Jó Quando eu falo Contrito Eu vou usar a palavra Contrição Por favor Entenda que Deus Deus não quer você enfermo Deus não quer o seu coração partido Na verdade Jesus disse Vim curar os corações partidos Ele foi ungido para curar os corações partidos E quando ele deixa você ser quebrado É para te fazer mais bonito Quando alguém te vê Não vão dizer Mas vão te admirar E vão sentir Que você É uma boa companhia É porque você passou Por esse quebrantamento Uma criança Quando passa Por esse tratamento De quebrantamento Não estou falando De abuso De prejudicar O seu espírito Quando as palavras São ditas E a criança É disciplinada Ela se sente quebrantada Quando eu olho Para o Justin E eu falo Para ele Chega o bastante Certo? Já está muito tempo Na internet Desliga E quando ele vem Com algumas atitudes Eu digo Eu não quero só Que você obedeça Mas espero que obedeça Com boas atitudes E perguntamos Para ele O que aconteceu Ele começa a chorar E então eu Permito que ele chore Porque só tem 5 anos Mas só pode chorar Por um tempo E se chorar muito Eu digo Você quer que eu traga A senhora varinha? A senhora varinha É uma senhora especial Na nossa família Quer que eu traga A varinha? Certo? Então veja Se eu Não o amasse Não o disciplinaria Você olha Para as pessoas do mundo E pensa Que eles estão felizes E sabe E que eles não passam Por nenhum problema Você não sabe Só está vendo A superfície Mas para mim Quando apronto alguma coisa Eu vejo que Deus Vem se aproximando E ele é mal Não, Deus te ama E sabe Olha bem A Bíblia diz Que ele corrige O filho que ama Que ele corrige O filho que ama Isso sim é amor Você deve saber Que Deus se importa Com a sua saúde Deus deseja Que você Suba para o nível Mais alto Deus se importa Com o seu sucesso E por isso Ele não permite Que você seja enganado Pelo orgulho Ou qualquer outra coisa Porque ele quer você Num lugar mais alto Mais elevado Deus nos corrige Porque ele nos ama Deus corrige O filho que ama Amém Em Hebreus 12 Diz assim Vamos até o verso De número 5 E já vos esquecesse da exhortação Que argumenta convosco Como filhos Deus só corrige Um grupo muito especial De pessoas É só um povo privilegiado Esse grupo especial São os filhos Filhos de Deus A palavra no original grego Pai da Ia Substantivo Pai do Uou É o verbo Pai É de onde vem a palavra Pediatria Pedia Certo? Doutor de crianças Então Paiá Pai da Iá É treinamento de criança Então Quando pensar em correção Pense sempre Em treinamento de criança Amém? Então Meu filho Não desprezes A correção do Senhor Agora a palavra Não desprezes É não menosprezar A correção de Deus Amém? E não desmais Quando por ele Fores repreendido Alguns dizem Eu fui repreendido Eu levei uma repreensão E fui disciplinado As pessoas repreendem Por todo tipo de razão Talvez porque elas são egoístas Talvez até mesmo Porque estão com ciúmes de você Mas Deus nunca vai te repreender A não ser Que precise de correção Porque ele te ama Sabe de algo? Sempre aprendemos algo Às vezes minha esposa fala algo Algo que eu não estou vendo Uma coisa que eu não percebo E às vezes é difícil aceitar Mas eu tenho que parar e pensar E falo comigo mesmo Eu posso tentar me defender Ou então aprender Porque eu sei Que ninguém me ama Como ela me ama Meus amigos não falam nada E algumas vezes Você tem amigos assim Mas Alguém pode estar te traindo Alguém pode estar Até mesmo te roubando Até mesmo um sócio seu E mais tarde Você descobre e diz Mas essa pessoa Eu não sabia que ele era capaz De fazer uma coisa dessa Eu fico chateado Porque era o meu sócio E o seu amigo Bom amigo diz Eu já sabia disso Que tipo de amigo, hein? Amém? Conhece alguém assim? Tenho certeza que sim Ah, eu não queria falar nada Não, não, não Sabe? Você não me ama o suficiente Não o suficiente Para me avisar Mas o marido e a esposa Sempre falam, não é? E falam até demais Eu entendo Mas Mas eles falam, certo? Amém? Então você precisa parar E pensar um pouquinho Ou talvez você não é muito paciente E às vezes Pode ser Isso Você tem que parar E pensar Que Deus Usa como um alto-falante do céu Sua esposa Alguns homens pagam Certo? Por algumas palestras Em seminários E coisas assim Pagam muito dinheiro E ouvem o mesmo conselho Da boca da esposa De graça Mas quando se trata Da esposa Às vezes Nós menosprezamos Mas é a mesma coisa A mesma coisa Amém? Então eu Quero falar isso A Bíblia diz A quem o Senhor ama Ele castiga É porque Ele te ama Quando você é corrigido Por muitas vezes Está assistindo muita televisão Certo? Novela E você fica até Tarde da noite E não dorme direito Olha bem Sinta o amor E no próximo dia As coisas não vão bem E você está cansado E as coisas não saem direito Não culpe a Deus Culpe-se a si mesmo E diga Senhor Muito obrigado Por me despertar Obrigado Senhor Porque tu queres Um novo estilo de vida Para mim Porque o Senhor me ama Sinta o amor Amém? Amém? Sabe de uma coisa? Deus disciplina E treina as pessoas Que Ele ama Os de alta vocação Especialmente Eu já experimentei isso E já fiz a minha própria Observação O rei Saúl Que Deus não havia escolhido Deus nunca tratou com ele Ele nunca peregrinou No deserto Morou em cavernas Como alguns fizeram Ele nunca fez Ele foi direto ao trono Não houve tratamento Porque ele não foi escolhido De Deus Mas Davi Não foi nada fácil Para ele Não foi nada fácil Quando ele foi ungido Por Samuel Ele não foi direto ao trono Olha ele teve que passar Pelo deserto Não é? Amém? Está me ouvindo? Até José Que teve sonhos E sonhos da parte de Deus E você sabe que Deus o chamou E talvez Você também foi chamado por Deus E teve sonhos e visões Mas de repente Você olha para a sua vida E vê que Está passando por grandes dificuldades E pergunta onde está Deus Não José sofreu muito Foi lançado na cisterna Ele pensou que ia direto para o trono Mas ele foi lançado na cisterna E cisterna é lugar de treinamento de profeta Alguns de vocês estão agora mesmo Passando por treinamento Deus quer que você seja salvo Mas você vai chegar ao trono E Davi porque foi treinado O povo dizia Bem Somente o que vai para a guerra Pode pegar os despojos Davi disse não Todo mundo vai pegar o mesmo tanto Aqueles que ficaram e os que foram E suas atitudes se tornaram reais Se tornaram de rei Se tornaram celestiais Os que estavam com Davi Sabiam Ele não precisava de um coroa Sabiam que ele era rei Por causa do seu caráter O domínio próprio A postura Tudo isso porque ele passou Pelo tratamento de Deus No deserto Imagina quando ele estava na caverna de Adulão Vamos dizer que nós vamos agora viajar no tempo Você assiste muitos filmes assim Então vamos viajar Viajar no tempo Estamos voltando ao passado agora mesmo Com o microfone E vamos agora até a caverna de Adulão E Davi estava se escondendo do rei Saúl Certo Ele já tinha sido ungido Cerca de um ou dois anos Ele havia sido ungido Tinha sido ungido Na presença dos seus irmãos Pelo profeta Samuel Que derramou olhos sobre ele Ele ouviu as palavras do homem de Deus Dizendo Deus agora te ungiu Mas agora ele está fugindo Fugindo como um animal Que está sendo caçado E você é um entrevista Davi Você é o próximo rei E Davi diz É Eu acho que sim Mas Davi Samuel foi até sua casa E te ungiu Ah é E por isso Você Deve se alegrar Porque vai ser um rei Então ele olha Ao seu redor E de repente Se ouve um grito De um dos seus homens Um dos seus valentes Gritando Ei gente Escondam-se Eles estão aqui de novo Saúl e seus homens E Davi diz Vai embora Certo E você então Se esconde e pensa Não parece que Deus ungiu esse homem Isso aqui não parece Um palácio Não parece Talvez você está passando isso agora Perguntando onde está a promessa Onde está o favor de Deus O que será que aconteceu Mas é por causa do favor de Deus Que você está aí agora Deus não vai te abandonar Ele está te preparando Para coisas maiores Mas nós temos essa mentalidade Que Deus é obrigado Eu tenho favor com Deus As coisas tem que caminhar bem Mas há um tratamento acontecendo Há um tratamento de amor acontecendo Deus está te preparando Para coisas grandes Se ele te der 5 milhões de dólares 10 milhões de dólares Certo E de repente A sua vida muda Você não vem mais para a igreja O problema não é te dar o dinheiro Mas ele te prepara Antes do dinheiro Deus te prepara Antes da promoção Para que seja seguro Para você Construir caráter Para aquela posição Para você não ficar soberbo E ficar dizendo Olha o que eu sou hoje Deus preparou Davi Você entende? Deus preparou José De uma forma tal Que apesar de todo o poder E tinha os seus irmãos A sua misericórdia Os irmãos que o haviam traído E o haviam vendido E o haviam lançado Na cisterna Ignoraram o seu choro E agora os irmãos Estavam diante dele E ele falou Com todo o poder que ele tinha O que ele falou? Venham irmãos Sou eu José Não fiquem tristes Porque vocês me venderam Deus me colocou aqui Venham Eu perdoo vocês Perdoa vocês E choraram Deus preparou José Para coisas grandes Mas Deus preparou Seu caráter antes Você entende? Alguns ganham muito dinheiro De repente E de você e uma esposa Nós vemos muito isso Pessoas que automaticamente Ganham muito dinheiro Pela loteria E muitas vezes Vemos sempre Como que no final O resultado é ruim Isso não impede De você prosperar mais É uma lição Que devemos aprender Igreja Posso ouvir um amém? Agora Porque o Senhor Corrige o que ama Se suportais a correção Deus vos trata Como filhos Porque que filho há Quem o pai não corrija Mas se estáis Sem disciplina Dá Qual todos São feitos participantes Sois então Bastardos E não filhos Além do que Tivemos nossos pais Segundo a carne Para nos corrigirem E nós os reverenciamos Não nos sujeitaremos Muito mais Ao pai dos espíritos Para vivermos Então quero dizer isso Deus não te corrige Com doenças E enfermidades O resultado Da correção de Deus O resultado final é Que você Viva E alguns dizem Mas Deus Disciplinou uma pessoa Com câncer E a pessoa acabou morrendo Não viveu Isso não é correção A correção traz Consigo O resultado que é Viver E essa palavra Viver Zaou No original grego Segundo a exposição de Vain Um erudito do grego Ele diz Que a palavra Zaou Não é só Vida espiritual Mas também manutenção Da vida material Ele usa Mateus 4.4 Quando Jesus diz Em resposta ao diabo Que o homem não Zaou Vive somente de pão Mas também de toda a palavra Da boca de Deus É usada para Desfrutar a vida física Zaou também é Recuperação da vida física Do poder das doenças Zaou é recuperação Da vida física Do poder da morte De fato Lembra da filha de Jairo Quando Jairo Foi até Jesus A sua filha Estava morrendo em casa Em Cafarnaum Olha o que ele disse Para Jesus Prostrou-se aos pés De Jesus E rogou-lhe muito Dizendo Minha filha Está morimbunda Venha e lhe imponhas As mãos Para que Sari E também Zaou Zaou Viva Obviamente que neste momento O coração dela ainda batia Mas ele queria que ela vivesse Zaou Ou seja Recuperasse de Enfermidade Até mesmo da morte Então vamos olhar de novo Ao versículo Que está em Hebreus Deus quer que estejamos Sujeitos ao tratamento Sabendo que vai ser bom E sabendo que o resultado final É que Se você estiver enfermo Você vai se recuperar Do poder das doenças Você para de assistir Aqueles filmes tarde da noite Você vai ficar mais jovem E as pessoas vão Perceber que a sua aparência Está melhor Amém Mas pastor Por que você está falando Tanto disso É porque alguns Estão fazendo isso Uma pessoa me perguntou Por que que Você sempre fala Contra ficar assistindo novelas Eu disse porque Alguns estão assim Até mesmo escravizadas Por elas Coisas pequenas Como essas Pequenos vícios Mas Deus Te ama tanto E não vai permitir Que você Continue assim Mesmo que você Não se ame Deus te ama Me perdoe Ele te ama Deus te ama Tanto Que você pode até Mal interpretá-lo Você pode até Ficar irado por um tempo Ele ainda Vai continuar Te amando E tratando de você Davi aprendeu uma lição E sabia que Deus Não corrige com Doenças Então aprenda que Deus não corrige Coloque isso no seu coração Deus não corrige com Doenças e acidentes E tragédias Certo? Você pode pensar Num pai Tentando corrigir O seu filho Certo? Falando sobre O perigo de brincar Com fósforos Ele diz ao filho Já que você gosta Tanto de fósforos Vem aqui Certo? O fogão está ligado Coloca a mão do filho No fogo Ah, começa a queimar E sentir o cheiro De carne queimada E ele diz Viu o que o fogo Pode fazer? E eu fiz isso Porque eu te amo Doente Tem um lugar Que nós colocamos Pessoas assim E muitas vezes Nós pensamos assim De Deus E nós Muitas vezes Falamos que Muitas vezes Deus permite Que a correção Venha através De doenças e enfermidades Bem, se Deus Está te treinando Por que ir ao médico E tentar se livrar disso? Se você crer Você deve ser consistente Não, amigo Deus não corrige Com doenças Jesus sempre saia Curando Jesus nunca saia Doençando E isso não existe Ok? Se você está assistindo Não aprenda essa palavra Adoençando Ou enfermizando Ele não saia Dando doenças Ele curava Ele saia Curando Ele sempre Curava Posso ouvir um amém? E se é assim Como Deus nos treina? Como Ele nos treina? Veja Quando comecei A crescer como crente Foi ensinado que Isso é ensinado No meio evangélico Aprendemos Que Deus não disciplina Com doenças e enfermidades Aprendemos Bem Mas nos ensinaram que Deus treina só com a palavra Ok? Eu tenho um problema Com a palavra Somente Deus treina somente Com a sua palavra Por que? Muitas vezes Deixe-me falar isso Eu concordo que A palavra de Deus É a número um O mais elevado E o melhor método Para nos treinar Amém? Estou certo? Mas muitas vezes O filho de Deus Que precisa de treinamento Não conhece a palavra Não estão ouvindo a palavra Muitos deles Nem frequentam a igreja mais Eles vivem uma vida de pecado E vivem lá fora No mundo Estão nas baladas E nas muitas festas E eles precisam Da correção de Deus Como Deus vai levar a palavra A eles? Quero dizer que eu concordo Que Às vezes Deus vai permitir Que eles Encontrem a palavra Eles ligam a televisão E podem me ver Por exemplo Certo? Na América Em diferentes partes do mundo E eu vou falar Sobre um testemunho Que vai te abençoar muito Certo? Um testemunho Que veio de uma senhora Chamada Lisa Do Arkansas Estados Unidos Ela disse Quando era adolescente Eu fui batizada E queria ser uma missionária Mas infelizmente Eu me desviei Dos caminhos do Senhor Eu tive uma criança Quando tinha 21 anos Mas havia agressão No casamento E eu usava drogas Para fugir desses problemas Eventualmente Fiquei viciada Nas drogas E fiquei totalmente perdida E quando minha filha Crescia Pude ver que ela estava Aprendendo com o meu Estilo de vida Eu vi a necessidade De mudar E abandonei as drogas Mas já era tarde Minha filha perdeu o bebê Quando descobriu Que ela estava grávida E falaram para ela Que ela nunca mais Ia poder ter filhos A dor e o sofrimento A levaram a heroína E suicídio Mas ela sobreviveu Com a graça de Deus Me senti muito culpada Por causa de tudo isso E o peso da culpa Ficou muito grande Para mim Uma noite Eu pude assistir O programa do pastor Joseph Prince Quando liguei a televisão Você viu? Deus pôde corrigir Com a sua palavra Ele envia a sua palavra Certo? Por isso temos O ministério de televisão Nada mais Nada menos Este ministério Vai até lugares Que eu Não posso ir fisicamente Em Israel Vai até na casa De muitos judeus Ortodoxos Eles têm sido tocados Vai na casa Dos palestinos Em Israel Vai em lugares No mundo inteiro Onde eu não posso ir Amém? E ela disse A pregação Tocou no meu coração E chamou A minha atenção Porque eu descobri Que Deus é o meu refúgio E eu posso lançar A minha ansiedade Sobre ele Eu decidi me entregar A Deus Em oração E descansar Na sua fidelidade E um ano depois Minha filha também Experimentou Uma mudança de vida Ela engravidou de novo E deu à luz Uma linda e saudável menina Ela se libertou Do vício Das drogas E agora fala De Deus E suas bênçãos Sobre a sua vida E acima de tudo Está cheia de vida E amor Coisa que nunca vi antes Na sua vida Minha fé em Deus Continua crescendo Enquanto ouço As mensagens Do pastor Joseph Não carrego mais O peso da culpa Minha irmã Que tinha muitos problemas Também se tornou Uma crente Depois de ouvir falar Das bênçãos de Deus E sua graça Na minha vida Ela agora ora Todos os dias Obrigado pastor Prince Por pregar o evangelho Para muitos Que estão perdidos Ajudou pessoas Como eu Descobrir A grande verdade Do nosso valor Em Cristo Amém Glória a Deus Então Como eu disse Eu concordo Que a forma Mais elevada De corrigir Através da palavra Mas muitas vezes Quem precisa De correção Certo E eu estou falando Como filhos de Deus Porque Deus nos trata assim Para as pessoas do mundo Não há isso E se você Conhece a Deus Vemos no Antigo Testamento Que não é bom Que Deus nos deixe Quando Deus nos deixa Acabou Sabia disso? Tem pessoas Que não tem mais convicção Porque Deus nos deixou Tem pessoas Que falam assim História real As pessoas participam Do culto E sentam ali E eles falam assim Eu fazia isso Eu até chorava Quando ouvi uma pregação Mas eu não consigo Aceitar a Cristo Eu escuto muitas pregações Por muito tempo E digo Não, não, não E hoje Eu não sinto mais nada E dizem Isso é bom Continue pregando O evangelho Mas não é para mim E voltam para a escuridão E ainda pedem Para Deus os deixar Tem gente assim Que vive desse jeito Ok? Mas essa é uma outra mensagem Mas deixe-me falar isso Nem todos estão assim Não se preocupe Ok? Você não quer que Deus te deixe Então porque somos suas crianças Deus nos trata como filhos Posso ouvir um amém? Então como Deus nos trata? Se somos incapazes de ouvir a sua palavra Se não lemos a Bíblia Não Vamos à igreja para ouvir a pregação Como é que Deus trata como aquela filha Que está vivendo em pecado E aquele filho Que saiu da igreja muito tempo atrás Isso acontece, certo? E não estou lançando dúvida Sobre a questão da salvação deles Eu creio que vão ser tratados Deus não vai deixá-los Como Deus vai tratá-los? Agora quero dizer Que é pelas circunstâncias Não usa doença Não usa enfermidade Mas como aconteceu comigo Havia uma parede No meu relacionamento Certo? Deus não me queria naquele relacionamento Ele levantou uma parede E parecia que eu bati a cabeça Estava até sangrando Mas Deus que tinha levantado aquela parede Está me ouvindo, igreja? Amém? Então Deus usa as circunstâncias Deixe-me falar O que diz aqui mais embaixo Porque aqueles na verdade Por um pouco de tempo Nos corrigiam como bem lhes parecia Mas este para o nosso proveito Quando Deus nos corrige É sempre para o nosso proveito Olha que não é nem para a sua glória Queremos que ele tenha toda a glória Mas é para o nosso proveito Brasileiros Proveito Todos nós gostamos de benefícios Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios Diz a Bíblia E aqui temos proveito Amém? Deus faz para o proveito de quem? Nosso proveito Amém? Para sermos participantes Da sua santidade Por causa do tratamento Que você está passando De repente você confessa mais O Senhor Jesus é a minha justiça O Senhor Jesus é a minha justiça E se torna participante Da sua santidade Olha bem Participantes da sua santidade Não está dizendo Que pelo seu próprio esforço Se torna santo Mas sim participantes Da sua santidade Você aprende a receber Por causa do treinamento Que você está recebendo Você aprende a se apropriar Da plenitude que há nele Posso ouvir um amém, igreja? Então como Deus corrige Nós que somos filhos dele Eu disse que a melhor maneira É a palavra Mas quando os que precisam De correção Não estão ouvindo a palavra Então o próximo Verso diz E na verdade Toda correção ao presente Não parece ser de gozo Senão de tristeza Agora essa palavra tristeza Na versão rei Tiago Diz peso Certo? Aqui diz tristeza Mas uma tradução diz Peso Certo? Ou seja Você está num tratamento Pesado E não sabe por que Pode ser uma correção Isso envolve frustração Amém? Se você está num relacionamento Errado Se está numa profissão Errada Tem muita frustração 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 Sabe como eu sei que Eu fui chamado ao Ministério Foi algo sobrenatural Mas mesmo sendo sobrenatural Houve muita frustração Eu estava indo bem Eu estava muito bem Estava fazendo muito dinheiro Para uma companhia Mas um dia O Senhor disse para mim Se você não sair Eu vou parar tudo nessa companhia Certo? E nunca aconteceu antes Mas realmente tudo parou Foi no meu coração Não falei alto Mas disse Senhor faça Aconteceu na semana seguinte Segunda, terça Tudo naquela companhia parou E meu chefe Chamou a todos nós Os executivos da companhia Perguntou o que aconteceu E naquela época O meu chefe já era salvo Recebeu a Cristo Eu disse para ele Deus me disse Que se eu não sair Tudo ia parar Nessa companhia É melhor você ir Sabe? Então Isso nunca tinha acontecido antes Nada entrou Naquela semana Nada entrou E era uma companhia De muito sucesso E foi algo sobrenatural Mas foi muito frustrante Para mim Porque eu até pensava Que podia fazer muito Muito dinheiro Lá no mundo E ter sucesso Para Deus Essa visão de jovem E esses sonhos Mas Deus me queria No ministério Ok? E naquela época A nossa igreja tinha somente Um pouco mais de 100 pessoas Quase 100 na verdade Então não havia nada No natural Para que eu pudesse Sair no ministério Mas o senhor me queria ali Então eu comecei a passar Por muitos tipos De frustrações E se você está Num relacionamento De casamento E tem muitas frustrações E brigas Fique Você acha que eu não sei O que você está pensando? A época de procurar A pessoa certa Acabou Não fale mais sobre isso Nem pense E sonhe sobre isso Comece a pensar Em ser a pessoa certa Você está me ouvindo? Em ser a pessoa certa Amém? Então vamos usar aqui O verso 11 Na verdade Toda correção ao presente Não parece ser de gozo Mas de tristeza Ou pesado Ok? Agora Se você está Pensando que Deus Vai somente Corrigir com a palavra Com a palavra de Deus Então Vamos Trocar a palavra Correção Pela palavra de Deus Ok? Na verdade A palavra de Deus Ao presente Não parece ser de gozo Sinal de tristeza Faz sentido? Isso encaixa? Então eu quero dizer Que não fala só Que Deus nos corrija Com a sua palavra O contexto aqui Está muito claro Foi um período difícil Para os hebreus Porque eles estavam Passando por algo E Deus tratava deles Está ouvindo, igreja? Então Deus Pode tratar conosco Baseado nas circunstâncias E Sabia que Jacó Tinha aliança de Abraão Aliança da graça Ou seja Jacó viveu mais de 400 anos Antes da lei ser dada Os 10 mandamentos Então Jacó não viveu Debaixo da lei Ele não viveu Debaixo da lei Certo? Certo? E alguns podem até dizer Olha bem pastor Como Deus castigou Davi Davi perdeu seu filho Quando cometeu Adutério com Batseba Aquela criança Acabou Morrendo Bem meu amigo Você não pode usar Davi Como exemplo de castigo Olha bem Eu vou explicar Mesmo Deus tendo Muita misericórdia Davi estava sob a lei Tem que comparar maçã Com maçã Ok? Devemos falar De quem estava sob a graça Abraão é um bom exemplo Isaac Jacó Mas Davi estava sob a lei Então havia punição da lei Mesmo Deus tendo tratado ele Com misericórdia E para você que já perdeu um filho Que morreu no ventre Ou morreu até depois Deixe-me falar isso Seu filho está crescendo no céu Davi falou Do filho que perdeu Ele disse assim Eu irei a ele Eu irei a ele Porém ele não voltará para mim Um dia Se seu filho está no céu Você irá a ele Através do arrebatamento Você irá a ele Eles continuam crescendo no céu De fato Eles foram poupados De todas as coisas ruins Dessa vida Estão crescendo no céu Ok? Olha para mim Igreja Quando Deus trata Ele não usa doenças Enfermidades Nada disso Mas Deus trata conosco Através da sua misericórdia Ele usa circunstâncias Até frustrações E aquelas pessoas Cujo caráter É difícil tratar Pessoas que creem em Deus Mas ainda usam esquemas Eles roubam bem Te enganam Bem, temos o exemplo De Jacó Jacó Enganou seu pai Que estava cego na época Certo? Não podia ver bem E então seu irmão O irmão de Jacó Isaú Era peludo E o que aconteceu foi A mãe o ajudou Colocando coisas nos seus braços E quando eu falo da sua mãe Ele não era nenhum garoto Ele já tinha crescido Ele poderia ter falado não Mas ele decidiu enganar o seu pai E ele colocou um tipo De pelo de bode Que ele pôs no braço Colocou aquilo muito bem E o pai que era cego Pensou que era Isaú E o pai o abençoou Quantos sabem Que Jacó estava Sob a aliança de Abraão A aliança da graça Você não vê Deus o repreendendo Mas tratando dele sim Imediatamente Deus fala a Jacó Quando ele sai da sua casa Fugindo do seu irmão Deus disse Eu estarei com você Te abençoarei E te guardarei Em todos os seus caminhos É como se Deus não Falasse nada do que ele fez Mas anos depois Não anos depois Mas no mesmo ano Ele conheceu O seu futuro sogro Labão Certo? Que era um mestre no engano Então quando você engana Engana Um dia vai ser enganado Você diz Deus o teu favor O que aconteceu com o teu favor? Sim Gente que sempre engana Um dia vai ser enganado E Olhando O futuro da vida de Jacó Jacó enganou seu pai Com Pelo de bode Seus filhos Venderam José Seu filho favorito Pegaram sua capa De várias cores Mataram um bode E derramaram o sangue Sobre A capa de José E disseram para o pai Sentimos muito Mas Talvez um Animal feroz Ou uma besta do campo Pegou José Matou José E aqui está sua capa De várias cores Com sangue Ele foi enganado Pelos filhos Com sangue de bode Ele enganou seu pai Agora os filhos O enganam Escute bem isso Ok Deus vai tratar de você Ele vai treinar você Ele nunca deixou Jacó Você entende? Ele viu José outra vez? Sim Seu futuro foi bom E como foi? Amém? Mas Deus trata E olha bem isso Não temos que julgar ninguém Deixa todos eles Nas mãos de Deus Posso ouvir um amém? Deus vai tratar Precisamos entender Que nós não precisamos Reforçar a disciplina Sobre ninguém Quando se trata de família O meu filho Eu posso disciplinar Mas eu não posso disciplinar O seu filho Na sua casa Vocês estão entendendo isso? Ok Quero falar outra coisa Deus nem sempre Corrige Com circunstâncias negativas Às vezes acho Que circunstâncias negativas É quando recusamos Obstinadamente E persistentemente Em não ouvir Aquela voz pequena Ou sua palavra Então ele usa Circunstâncias negativas Mas também acho Que às vezes Não percebemos Que Deus usa Boas coisas Para nos ensinar Sabe que Davi fez algo Que não deveria ter feito A arca da aliança Que ele trouxe de volta Para Israel Sabe como ele fez? Os filisteus Colocaram a arca da aliança Num carro de bois Ok Um carro de bois Levaram a arca De volta Deus permitiu Que os filisteus Fizessem assim Mas Davi tinha que saber Como a arca Devia ser carregada Mas sabe o que ele fez? Ele continuou fazendo aquilo 20 anos demorou Para a arca voltar Davi Construiu um outro Carro de bois E O que aconteceu? Um boi tropeçou Ok E um homem chamado Usar Cujo nome é muito interessante Que é sua força Ele estendeu a sua mão Aquele homem que Se chamava sua força Que estava ali Estendeu a sua mão Tocou a arca e morreu Olha o que a Bíblia diz Em primeiro Crônicas 13 Davi se encheu de tristeza Porque o Senhor Havia aberto uma brecha Em Usar A expressão aberto brecha Em outra versão Rompeu É a palavra Quebrantamento Ou rompimento Como um Rompimento de juízo Foi uma brecha Uma palavra Brecha Singular no hebraico Em Usar Pelo que chamou Aquele lugar Pérez Usar Até o dia de hoje A palavra romper É Pérez Sabe Shimon Pérez E eu o conheci No ano que ele morreu Ele me deu algo Especial Mas é O fato é que Shimon Pérez Seu nome Pérez É tirado dessa palavra Rompimento Ou brecha Ok E por isso O nome daquele lugar Foi Pérez Usar Uma brecha Em Usar Uma palavra Primeira crônicas 13 E Davi Se entristeceu Muito Viu? Foi culpa dele Estou certo? É possível Um homem Segundo o coração De Deus Se entristecer Com o Senhor? Quando na verdade Era sua culpa Ele não sabia Como carregar a arca E ainda culpa O Senhor? Ok Não se esqueça Aqui estavam Sob a lei Na época No próximo capítulo Algo acontece Davi não queria mais Levar a arca Para Jerusalém E ele deixa na casa De Obede Edom Que foi Apeçoado E toda a sua casa Por causa da arca E no próximo capítulo Deus ensina Davi Com uma vitória O inimigo Os filisteus Que fizeram O carro de bois Foram até o vale De Refaim Certo? Estavam todos ali Aqui uma revelação Que eu quero dar para você Será que você aguenta? A palavra Refaim Pode significar gigantes Mas também vem da palavra Rafá Rafá é o que? Cura Refaim é plural Curas Então Quando o inimigo Vem e ele se aproxima E quer tomar A sua propriedade E Deus tem cura E saúde para você E o inimigo vem Deus vai te dar a vitória Sabe como Davi recebeu a vitória? Ele consultou a Deus E é por isso Que em tudo o que fizermos Devemos consultar a Deus Perguntar para Deus Ore e amém Dizendo Subirei contra os filisteus E nas minhas mãos O entregarás E o Senhor lhe disse Sobe porque os entregarei Próximo E subindo a Baal Perazim Davi ali os feriu Agora olha isso E disse Davi Como se romperam E a palavra ali é Peres Por minha mão Deus derrotou Meus inimigos Como se rompem as águas Pelo que chamaram Aquele lugar Baal Perazim Mestre de rompimentos Ok? Pelo que chamaram Aquele lugar Baal Perazim Mestre de rompimentos Olha bem A mesma palavra Peres Usar Quando Deus trata Do seu povo Veja só a misericórdia Naquela época Foi só um rompimento Singular Mas quando fala Dos inimigos Amém São vários rompimentos Plural O Senhor se torna Mestre de rompimentos E Deus ensinou a Davi Você está seguindo O seu estilo De fazerem coisas Seguindo a filosofia Do ministério deles E você Construiu um carro De bois Que os filisteus Construíram E neste momento Estou te dando Vitória sobre os filisteus Deus pode te corrigir Te dando uma vitória Deus pode Te disciplinar E te corrigir Certo? Como ele fez Com Pedro Dando para ele Uma pescaria Que afundava o barco E rompia as redes Amém? E Davi disse Eu fui Tão inocente Porque tentei Copiar os filisteus Deus os derrotou Dessa maneira Esse é o capítulo 14 O próximo capítulo A Bíblia diz Então disse Davi Ninguém pode levar A arca de Deus Senão os levitas Olha isso Davi aprendeu Sua lição Ele não usou mais O carro de bois Agora estava Sobre os ombros Dos levitas Levitas Deus pode te ensinar Com a vitória Posso ouvir o amém? Agora Existem coisas E isso pode Ser como Como dizer Muito para compartilhar Mas quero dizer Que esse mundo Está caído E precisamos orar Deixe-me falar isso Deus não está No controle total Desta Terra Rapidamente Deus deu A terra Para os filhos Dos homens Certo? Para Adão Os filhos dos homens Deram ao diabo A história de Gênesis Um outro Adão O último Adão Veio E tomou a autoridade De volta Mas essa autoridade Ele não usa Lá do céu Ele disse Toda autoridade É dada a mim E de portanto Temos que trabalhar Com ele Isso acontece Com oração Quando oramos Deus intervém É por isso Que parece que Nada acontece Até que Oremos Você está comigo? O diabo É um advogado Jesus também É um advogado Por dois mil anos Pense nisso Então Se você é um advogado Pode ser como Jesus Ou o diabo E o diabo Sabe quando Quando você Se posiciona Por isso ele faz assim Preste atenção Na noite Da última ceia Quando Jesus Oficializou A santa ceia Do senhor O que os discípulos Faziam? Disputavam entre si Quem era maior Entre eles Dá para acreditar? Na mesma noite O senhor Seria traído Estava no processo De ser traído E eles disputavam Quem era maior E eu acho Que era Pedro Simão Que estava liderando Tudo isso Certo? Ele Estava com um problema Porque o senhor Virou para ele E disse para ele Na ceia O senhor disse Simão Simão Quando o senhor Usa o seu Antigo nome É porque ele Está te lembrando Que você está Andando na carne Pedro Era o nome novo Pedro Quer dizer pedra Simão Era o seu Nome da carne E Jesus O usou Repetindo Para chamar Sua atenção Simão Simão Ele estava Andando De acordo Com a carne E sabemos Que ele confiava Nos seus esforços Porque naquela Mesma noite Ele estava Dizendo Irei contigo A prisão Senhor Eu farei O que Nenhum Desses discípulos Fará Eu o seguirei Até a morte Ele disse Ele confiava Nos seus esforços E o senhor Então falou isso Simão Simão Eis que Satanás vos pediu E no grego Pediu É uma palavra forte Satanás vos pediu Pediu Exigiu Para O cirandar Como o trigo Agora Quero dizer algo Por que isso acontece Como Satanás Pode ir a Deus E Exigir Essas Coisas Eu vou te falar Ele não pediu Pelos outros discípulos Ele não pediu Por João Por exemplo Certo Então por que Pedro Porque ele tinha Um problema Com O ego Com seu orgulho O amor Pela preeminência Quero falar algo mais Eu acho Que podemos passar por menos Disciplina Quando nos humilhamos Amém Aprendemos rapidamente Deus não quer Que você passe Pelas provas É por isso Que na oração Do Pai Nosso Existe um Pedaço Que diz Não nos deixe Cair Em Tentação Pensamos que tentação Tem tudo a ver Com o pecado Mas a palavra Tentação Perasmós É também para testes Não nos deixe Cair em testes No jardim do Getsemane Jesus disse Aos discípulos Orai e vigiai Para não entrar Desententação Então se Jesus nos ensinou A orar Para não Entrarmos Em tentação Eu vou orar Todos os dias Para que eu e a minha família Não entremos Em tentação Mesmo que eu estou Ensinando Que quando Deus nos testa É porque ele está Nos ensinando Alguma coisa Jesus nos ensinou A orar Para não entrarmos Em tentação Não há necessidade Para isso Você não entendeu Porque ele nos ensinou Na oração Do pai nosso Não nos deixes Caírem para as mós Testes E depois Falou para Pedro No Getsemane Ore Fique acordado E ore Para não entrar Em tentação Você está entendendo Então devemos orar Para não passarmos Pelos testes Posso ouvir um amém Amém Mas muitas vezes Temos áreas Nas nossas vidas Que precisamos Treinamento Amém Mas ao mesmo tempo Estou orando Todos os dias Para o Senhor Não me deixar Cair em testes Eu oro Para minha família Para que não Caia em tentação Eu oro por você Para que você Não caia em testes No final deste culto Eu orarei por todos Para que não Entrem em testes Ok Você está entendendo isso Eu já estou Quase terminando Escute bem Satanás pediu Pela vida De Simão Para se irandar Como trigo Quando eu era criança Eu via minha mãe Cozinhar Um tipo de Pão redondo Delicioso Muito bom mesmo Você conhece Esse pão? Muito bom Número um Forte É muito bom E eu Ajudava E ela tinha Uma peneira Uma peneira De metal Com pequenos Buracos E ela derramava O que ela chamava Ataque Na verdade Era o trigo Ali dentro Amém E o trigo Era muito grosso E dava para ver Ainda Muitos tipos De casca Ainda no meio E depois Peneirávamos Eu gostava Fazer isso E depois saia Aquele trigo Branco E a casca Ficava ali Satanás Nessa passagem Estava Dizendo na verdade Quero peneirá-lo Ok E o que era a casca? Era o orgulho O amor Pela Preeminência Amém Agora Existe algo Muito lindo aqui Jó Disse Eu queria que houvesse Alguém entre eu e Deus Queria um mediador Entre eu e Deus Sabe o que ele estava pedindo? Jó A nossa realidade Nós temos Alguém entre nós Um mediador Entre Deus e nós Seu nome é? E esta foi a oração Que ele fez Quando Satanás Vem contra você Quando ele pensa Que tem o direito Ok Olha o que Jesus fala Aqui nos fala Que Jesus disse Eu roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Ele não orou para Pedro não cair Porque sabemos que Infelizmente Sabemos que ele caiu Como Ele Negou a Jesus Três vezes Jesus não orou Para que ele não caísse Mas no meio daquela falha Sua fé não desfaleceu De fato Por que Jesus não orou Para Pedro não cair? Porque Pedro iria dizer Olha eu fui tentado Mas eu não pequei Você caiu Você caiu E eu Isso ia fortalecer A sua carne E ele teve um problema E Deus permitiu Que ele passasse por isso Mas Jesus orou Para que Sua fé Não desfalecesse E sua fé Não desfaleceu Além disso O Senhor profetizou Sua restauração E tu Quando te converteres Confirma Teus Irmãos Amém? Ele não só vê Seus Erros Amém? Ele vê Sua restauração Pedro caiu sim Mas quando o Senhor Ressuscitou O primeiro Nome que ele mencionou Foi Para as mulheres Que estavam no túmulo Falam para os meus irmãos E Pedro Pedro se levantou No dia de Pentecoste Pregou E três mil homens Foram salvas Outra vez Ele se levantou E pregou Cinco mil homens Se converteram Era o mesmo Pedro Mas Ele não queria mais a glória Houve uma Mudança no seu coração Deixe-me falar isso Para todos nós Quero deixar algo claro Sabe Você Tem medo Das suas fraquezas Mas na verdade Elas são sua força Por isso Eu posso dizer Que O seu problema São as áreas Onde você é forte Alguns olham para mim E dizem Pastor Você é forte Em comunicação Em pregar Onde você está errado Essa é a minha Maior Fraqueza Se conhecesse minha história Não foi somente Na escola primária Mas até no segundo grau Universidade Amém Na minha adolescência Eu era um gago Eu gaguejava Eu não conseguia falar Uma frase inteira Já conheci o senhor E eu sempre Ficava com vergonha De falar Ler Até mesmo na Classe Sabe As pessoas começavam A rir Minha orelha Ficava vermelha E quanto mais Ficava nervoso Mais eu Não podia ler Ele gaguejava Mas orei ao senhor E disse De qualquer maneira Que o senhor Puder me usar Eu te dou A minha Língua A minha boca Eu te dou A minha vida Amém Me parece Que a graça De Deus Não pode fluir Onde você É muito forte Sua força Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Onde você É fraco A sua força Então vem Deus Nos conquista Com seu amor Nós Conquistamos Deus E falo com reverência Conquistamos Deus Com a nossa fraqueza Quando somos fracos Deus não nos deixa Ele é atraído A fraqueza Deixe-me falar isso Quando Jacó Estava forte O mesmo Jacó Que eu falei dele Sempre enganando Sempre usurpando O nome dele Jacó Quer dizer suplantador Sabe E era isso que ele fazia Mas Deus transformou Seu nome para Israel Quando José Enviou todas as caravanas Cheias de presente Do Egito Para trazerem o seu pai Jacó Os seus filhos Entraram na sua tenda E disseram Pai, pai Nosso pai Jacó José está vivo E a Bíblia diz que Ele disse a eles Jacó disse Certo Seu coração Desfaleceu Porque ele não Acreditou Neles Deus usou Seu nome antigo Jacó Não acreditou Mas ele saiu Da sua tenda E viu a caravana Cheia dos presentes Do Egito Que José Mandou para ele E ele disse Na Bíblia Israel disse Mesma pessoa Israel disse Agora sei Meu filho está vivo Quando ele não Estava acreditando Ele era Jacó Mas quando ele Acreditou Era Israel Quando Simão Pedro Confiou na sua Própria força Ele era Simão Está ouvindo Igreja Amém Quando Jacó Lutava uma noite Com um anjo Sabemos que não Era um anjo Mas era a aparição Do nosso Senhor Jesus Cristo Eles lutavam E o Senhor Parecia Que queria Ir embora E ele segurava E aquele Foi um momento Muito Como se diz De Luta corporal Mas não era nada Parecido com o box Ok E ele o segurava E ele não queria O deixar ir E o Senhor Tocou A coxa direita E ele caiu Ok E É a parte mais forte Do corpo O osso mais forte Por isso ele caiu E ficou fraco E o Senhor Não o deixou E perguntou Para ele Qual teu nome Agora se chamará Israel E Israel é o que Deus o havia perguntado Qual o seu nome Por que Deus fez isso Porque muitos anos atrás Seu pai perguntou Quem é você Ele respondeu Ezaú O enganando Deus pergunta Quem você é Qual o seu nome E ele diz Eu sou Jacó Deus diz não Jacó quer dizer Enganador Usurpador Suplantador O enganador Deus diz não Você é um príncipe Você é Israel E ele estava fraco Imagine olhando Para alguém Essa pessoa Vai estar no chão Tremendo Com muitas dores Certo Caído Deitado no chão E alguém diz Você é um príncipe O Senhor Foi capturado Por ele Porque ele é traído Pela fraqueza Quando ele estava Forte lutando Deus queria deixá-lo Mas quando ele Ficou fraco Atraiu a Deus Deixe-me falar isso Não fique com vergonha De falar Para o Senhor Se você tem problema Com ansiedade Ou preocupação E isso te incomoda Diga ao Senhor Eu sou uma pessoa Ansiosa Senhor Esse sou eu Senhor Jesus Me transforma Nessa área Tu és minha paz Diga isso Tu és minha paz Eu não tenho paz Em mim mesmo Senhor Tu és minha paz Amém Vai ficar surpreso Como ele vai te transformar Está ouvindo igreja Você está acompanhando E se você Se preocupa sempre Com a sua saúde Sempre é preocupado Com isso Diga ao Senhor Senhor eu sou Hipocondríaco Esse só eu Senhor Um hipocondríaco Transforma-me Senhor Porque Tu és A minha justiça Tu és minha justiça Eu não tenho justiça Própria Senhor Deus é atraído A isso Amém Ele não vai te deixar E nós Não queremos mostrar As nossas fraquezas Aos amigos Porque eles vão nos deixar Não mostramos as fraquezas Para as pessoas Ao nosso redor Porque eles vão nos deixar Tudo em Hollywood Nos ensina a fazer Justamente isso Certo? Tudo no mundo dos negócios É sobre agir dessa maneira Mas no reino de Deus Quando você é real Deus ama isso A pastor Prince Eu queria ser jovem de novo Eu sei o que senti semana passada Eu queria ser uma adolescente de novo Eu queria ter 20 anos de novo Sabe de algo? Escute a palavra de Deus Escute a palavra de Deus Eu quero terminar com isso Isaías 40 Não sabes e não ouviste Que o eterno Deus O Senhor O Criador dos fins da terra Não se cansa Nem se fadiga É inescrutável o seu entendimento Dá força ao cansado E multiplica as forças Ao que não tem nenhum Vigor Agora escute Os que querem ser Jovens de novo Os que querem ser Adolescentes de novo Escutem Até os jovens Se cansarão E se fadigarão E os moços Certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão As forças Subirão com asas Como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fadigarão E não se fadigarão Amém Ouviu isso? Renovarão as suas forças No hebraico Trocarão suas forças Humanas Pelas forças divinas E eles terão Asas sobrenaturais E não importa Qual seja a sua idade Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fadigarão Moisés viveu isso Caleb também E amigo Em nós mesmos Olha bem Seja sincero Não há nada que se orgulhar Nada para se orgulhar Eu disse isso para minha esposa Sabe? Espero que no meu aniversário Eles não falem muito de mim Essa é minha preocupação Eu não gosto Quando as pessoas falam muito de mim Certo? Minha esposa disse Não se preocupe É uma surpresa Alguém diz Pastor Prince Pastor Prince Deixe-me falar isso Quem é o Pastor Prince? Olha para isso Pois quem é Paulo? Quem é Pastor Prince? Quem é Pastor Mark? Se não ministros Pelos quais cresces E conforme que o Senhor Deu a cada um Eu plantei Pastor Mark regou Mas Deus Deus deu o crescimento Se Deus não tivesse dado o crescimento Não estaríamos nesse prédio Amém Igreja Escute É Deus Tudo que você tem Deus te deu E Deus é tão gracioso Que ele diz Que nem o que planta É alguma coisa Nem o que rega Mas Deus quem dá o crescimento Mas diz no próximo verso Ora o que planta E o que rega São um Mas cada um Receberá O seu Pelardão Segundo o seu trabalho Mesmo que o que fazemos É na verdade Minúsculo E ele quem dá o crescimento Mas Deus diz Darei um galardão Igreja Deus é tão bom Eu sei que essa é uma mensagem Que você não grita E diz Aleluia Favor Favor Amém Mas Quero dizer isso O resultado final Daquilo que você está atravessando E eu sei que você está passando por problemas Talvez um filho que se desviou Quero encerrar com dois testemunhos Havia um garoto nessa igreja Muitos anos atrás Matthew Kahn Diácono Matthew Seu filho Isaac Kahn Eu o vi Quando ele nasceu Literalmente Na casa de Deus Você sabe Na família de Deus Cresceu num ambiente divino Sabe Quando ele cresceu Quando adolescente Percebi Que ele ficou um pouco rebelde E aqui Na igreja ele ficava Bem assim Dormindo Com chiclete na boca Eu nem sei se na verdade Era chiclete E Na minha frente da Wend Ele estava muito rude Sabe Do jeito de falar E Sabe Matthew orava por ele E também June orava por ele E Ele sempre estava aqui Porque os seus pais São líderes aqui E ele sempre vinha Mas com aquela atitude Pais Se tem filhos assim Ouçam Você deve sempre Orar por eles E Deus vai lidar com eles Não sabemos Quando aconteceu Eles não sabem Quando aconteceu Isaac não sabe Quando aconteceu Mas um dia A revelação caiu Daqui Até aqui Isaac se transformou De uma tal maneira Ele ama o Senhor De todo o coração Ele começou A se tornar muito gentil Muito cavaleiro Eu nunca vi um homem Se tornar tão perto Nessas áreas De quase tanta perfeição Que é o primeiro homem Que eu disse para minha esposa isso E fiquei chocado Quando me ouvi falar isso Se existe alguém Que eu quero que case Com a Jéssica É esse rapaz Tanto que Ele foi comigo Para Israel Como meu segurança Sabe quando nós estávamos ali Fazendo Nossa turnê Me desculpe Na verdade Para a América Ele foi E ele sabia Quando falar E quando ficar calado Esse tipo de coisa Não pode ser ensinada Era maravilhosa A sua sabedoria Ele ama Jesus Tem muito sucesso hoje Certo Na sua carreira Mas eu não sei Quando que aconteceu Que uma pessoa rebelde Que de repente Se transforma dessa maneira E se você está orando Pelo seu filho Quando a revelação cair Não somente vão mudar Mas vão fortalecer Os seus irmãos É 180 graus Amém? Mais uma pessoa? A esposa do pastor Joe Jocelyn Yeo A favorita Atleta De Singapura Ela ganhou mais Medalhas Do que qualquer um Quando sua mãe Me procurou Anos atrás Me disse Ore pela minha filha Porque ela quase Não vem pra igreja Ela sempre vem Quando existe Alguma ocasião especial Eventos especiais E quando vinha Sempre dormia Eu pude ver Nadadora favorita De Singapura Ganhou medalhas de ouros Mas a mãe queria Que ela conhecesse a Jesus A maior prosperidade Igreja É orar Para que os seus Conheçam a Jesus Eu orei com ela Oramos juntos Sabe? E ela estava Estudando nos Estados Unidos Da América Ela continuava disputando Os vários torneios E Vivi uma vida De muitas Festas Festas Um certo dia Ela voltou E a mãe a convidou A igreja E eu me lembro Ela mesmo me disse Que Ela dormiu Todo o culto Ok? Perto do final Quando convidamos As pessoas A aceitar Jesus Cristo De alguma forma Ela disse Deus falou com ela E ela veio E foi uma das poucas Pessoas naquele dia Eu me lembro Que tinha poucas E ela estava ali E aceitou a Cristo Sua vida foi transformada Completamente Você olha ao seu redor Tem pessoas que estão dormindo Pare de colocar papel Na boca deles E comece A sussurrar No ouvido deles Dizendo Deus Tem um plano Para a sua vida Amém Dê glórias a Jesus Igreja Aleluia Glória a Deus Amém Posso orar por você No final deste culto Agora mesmo Certo? Que o Senhor Não deixe você Cair em testes Mas saiba que Alguns testes São necessários E a Bíblia diz Que todos os filhos Terão Treinamento Amém Todos os filhos Se estamos sem correção Somos bastardos E não filhos Ok? Então todos seremos corrigidos Mas Jesus nos ensinou a orar Não nos deixe Cair Em testes Amém E eu creio que Nós Podemos pedir ao Senhor Para nos livrar De muitos dos testes Amém Glória a Deus Então amigo Se está aqui hoje E você diz Pastor Ore por mim Pastor Eu Não entendi Tudo que você disse Mas eu sinto O amor de Deus E eu percebo que Sou um pecador E Deus é um salvador E Ele quer me salvar Ore por mim Pastor Se esse é você Onde estiver agora mesmo Diga essas palavras Bem alto Ou bem baixo Como quiser No seu coração E vamos te ajudar Ok? Mas diga isso ao Senhor Porque Ele te ama E é por isso Que você está aqui hoje Amém? Se você está assistindo Pela televisão Onde estiver Faça essa oração também E o maior milagre Vai acontecer Na sua vida O milagre da transferência Do reino das trevas Para o reino Do filho do amor de Deus O reino da luz Diga após mim Pai Celestial Obrigado pelo dom Do teu filho Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Tu prometeste Que aquele que invocar O teu nome Será salvo Senhor Jesus Obrigado por ter morrido Por mim naquela cruz E teres ressuscitado Por mim Porque eu fui justificado Pelo que fizeste Teu sangue Me lava Teu sangue Me justifica Senhor Jesus Tu és meu Senhor e Salvador Deus Todo-Poderoso Tu és meu Pai Sou grandemente abençoado Altamente favorecido E muito amado Em nome de Jesus E toda a igreja diga Amém Fique em pé Glória a Deus Aleluia Eu quero orar por você agora E o Senhor falou comigo Dizendo Que quer que eu ore Para que você receba sabedoria Então a primeira coisa Que eu vou orar É para que Deus te dê Sabedoria e revelação Que Josué foi cheio De sabedoria Porque Moisés Impôs as mãos sobre ele Sabedoria vem pela oração E Salomão se tornou sábio Pedindo A Deus Amém E não falo De conhecimento Mas sabedoria A sabedoria do alto Que é primeiramente pura Pacífica E gentil Fácil de ser tratada Quando sabedoria de Deus vem Não te faz Um soberbo Na verdade te humilha Amém Gentil Fácil de se tratar Quero orar por você Para que essa sabedoria Possa te levar A saber exatamente O que fazer Durante Toda a sua vida E o que você está passando Agora mesmo Seja um teste Peça sabedoria Tiago diz Quando você Está passando por tribulações Peça por sabedoria E peça com fé Amém Se há algo do diabo Nós repreendemos o diabo Se está colocando sintomas No seu corpo Não aceite isso Como um teste de Deus Repreenda o diabo Amém Declare cura no seu corpo Em nome de Jesus Porque ele é fiel Mas às vezes Há um tratamento acontecendo Que não é enfermidade Nem doença Mas frustrações Eu oro e peço Sabedoria Levante as suas mãos Neste lugar Senhor Deus e Pai Nós agradecemos a Ti Por Tua Palavra E oramos também Senhor Para que a Tua Palavra Não volte vazia E oro Pai Para que todos Que escutaram A Tua Palavra hoje Pai Que essa Palavra Possa ser transferida Da mente Para dentro Do coração Bem dentro Do nosso interior Senhor Onde lá dentro Tudo acontece Senhor Nós pedimos Transformação E não somente Informação Senhor Senhor Oramos em nome de Jesus Para que quando O Teu povo sair Deste lugar Nesta semana Senhor Que haja uma Revelação Dê o Espírito De sabedoria E revelação Em nome de Jesus No que diz respeito Ao teste Ou a natureza Do teste Que estão atravessando Que não verão Mesmo com Algum desprezo Que não verão Senhor E menosprezarão Mas que aprenderão De Ti O que o Senhor Quer que aprendam Que essa parede Que eles estão Agora encontrando Senhor E que se for Do Senhor Uma coisa persistente Pai Que o Senhor Possa dar a ele Sabedoria De saber a diferença Ou se isso é um Ataque do inimigo Pai Em nome de Jesus Dê a cada um De nós A sabedoria Eu oro E o Espírito De revelação E o Teu conhecimento E agora Pai Nós também oramos Como o Senhor Jesus Nos ensinou Não nos deixe Cair em tentações Passar por testes Pai Nos humilhamos Sabemos Quando o Senhor Nos humilha E não queremos Que isso aconteça Senhor Então nos humilhamos Nos humilhamos Senhor Escute Humilhe-se a si mesmo E Deus Vai te exaltar Ele vai te exaltar Eu ouço O Pai Dizendo Ele quer exaltar A muitos aqui Mas você não está Se humilhando Deus está dizendo Se humilhe E se humilhar Quer dizer Não olhar para si Mas para Cristo E dizer tudo o que eu tenho Está em ti Senhor Jesus Amém E Ele vai te exaltar No tempo certo Em nome de Jesus Eu oro E em nome de Jesus Te agradeço Assim será E todo o povo diga Amém Amo vocês Obrigado por sintonizar No programa de hoje Esperamos que tenha sido Uma benção para sua vida Para mais informações Sobre o programa Da igreja New Creation Acesse o site NCCTV.org.sg Lá você poderá se inscrever Para receber um devocional diário Do pastor Joseph Prince Seja incentivado E fortalecido Todos os dias E saiba o quanto Deus Lhe ama Através desses devocionais Acreditamos que o seu dízimo Pertence à igreja Que você frequenta E oramos para que você Seja grandemente abençoado Altamente favorecido E profundamente amado E nữa E E E E E Obrigado.